Bom dia, sexto ano! Na aula de hoje nós vamos começar aí finalizando a resolução dos exercícios da sessão Hora de Estudo, né? Na nossa postila de matemática lá na página do número 27. Então, faltou pra gente terminar de resolver ali o exercício número 10 e também o exercício número 11. Então, vamos resolver aqui juntos. Acompanhe lá na postila, na página 27, ok? Aqui no exercício 10 ele nos diz o seguinte, você sabe o que significa ouro 18 quilates? Ele é uma mistura de ouro puro, 24 quilates, a outros metais mais resistentes, como a prata e o cobre. Essa liga deixa o ouro mais consistente e ideal para a fabricação de joias. A proporção ideal é de 75% da massa total de ouro puro ou de 24 quilates e de 25% de ligas metálicas para obter o ouro 18 quilates. E aí nós temos a questão A. Quantas gramas de ouro 24 quilates tem um par de alianças de ouro 18 quilates com 10 gramas? Então, esse par de alianças de 18 quilates, ele tem 75% aí de ouro, né? Então, seria 7,5 gramas de ouro 24 quilates, né? Porque se eu dividir aqui o 75 por 100 e depois multiplicar por 10, porque são 10 gramas, eu vou ter 7,5, né? E aí na questão B, ele nos diz o seguinte, quantas gramas de outros metais tem um par de brincos de 18 quilates com 8 gramas? Então, é a mesma coisa, né? Esse par de brincos de 18 quilates, ele vai ter 2 gramas de outros metais. Porque daí dividindo 25, né? Que seria o 25% por 100 e depois multiplicando por 8, porque são 8 gramas, eu vou ter 2. Exercício 11. Então, esse gráfico aqui de barras, ele nos mostra a distribuição dos alunos de uma escola conforme o tempo diário dedicado à leitura, né? Então, olha só, aqui nós temos esse gráfico, aqui nós temos a legenda. Aqui em rosa, são os alunos, né? Que lê ali menos de 20 minutos. Azul, de 20 a 40 minutos e verde, mais de 40 minutos, né? Então, aqui nós temos os números também. E aí a questão é, qual é o gráfico de setores que melhor representa em amarelo a fração de alunos que dedicam à leitura no máximo 40 minutos por dia. Ou seja, representando aqui, né? Esse valor, olha só, 10, 20, 30, né? Então, primeiro de tudo, nós vamos observar aqui esse gráfico, né? Pra ver ali qual que é a quantidade desses alunos. Então, olha só. Que lê em menos ali de 20 minutos, que é essa parte rosa, olha só. 50, 60, 70, 80, 90. Aí aqui azul, que é de 20 a 40 minutos, então é 10, 20, 30, 40, 50, 60. E aqui, ó, né? Que tá representado pela cor verde, seria mais de 40 minutos. 10, 20, 30. E agora somando aqui, ó, 90 mais 60 mais 30, eu vou ter quanto? 180. Então, o total, né? Aí seria 180. E agora, a fração aí dos números que se dedicam à leitura por no máximo 40 minutos em relação ao total de alunos. Então, qual que seria esse total de alunos, né? Então, pra determinar quantos alunos se dedicam por leitura por 40 minutos no máximo, nós podemos somar aqui, ó, né? Esse 90 mais o 60, que vai dar igual a 150. Então, a fração dos alunos que se dedicam à leitura, né? Ali, 40 minutos em relação ao total, seria 150 sobre 180. E aí, simplificando essa fração, né? Eu vou chegar aqui nesse resultado, 0,8333. Então, portanto, né? 5 sobre 6, ele é maior que 3 quartos. Então, por isso, a questão certa seria a alternativa E. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, né? Vamos iniciar ali, né? O próximo capítulo, com as operações com os números racionais. Então, acompanhe a explicação a partir aqui da página do número 28 da apostila de vocês, ok? Aqui na página 28 da nossa apostila, nós temos esse texto, né? Que nos representa e traz como exemplo os números, né? As operações com os números racionais. Então, a alimentação e a nutrição inadequadas são classificadas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. São responsáveis por até 20% dos casos de câncer nos países em desenvolvimento, como o Brasil. E por aproximadamente 35% das mortes pela doença. Uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões ou outras leguminosas e pobre em elementos ultraprocessados, como aqueles produtos para consumo ou prontos para aquecer e bebidas açucaradas, podem prevenir de 3 a 4 milhões de casos novos de câncer em cada ano no mundo. Então, aqui nós temos a imagem aí, né? Desses produtos, desses alimentos que são saudáveis. Logo abaixo, ele nos tem algumas perguntas, que é para a gente fazer aí uma reflexão, né? Então, para a gente responder para si mesmo. Ele fala assim, ó, o que significa dizer que uma alimentação inadequada pode ser responsável por até 20% dos casos de câncer, considerando um total de 100 casos? Então, olha só, o que vocês podem dizer, né? O que significa isso? Essas questões vocês podem até anotar no caderno de vocês lá, as respostas. Podem discutir com a família de vocês. Olha só o que ele fala. Segundo mais informações das pesquisas, adotando-se uma alimentação saudável e praticar exercícios regularmente e mantendo a massa corporal adequada, aproximadamente 1 a cada 3 casos dos tipos de câncer mais comum poderia ser evitado. Assim, de cada 100 casos de câncer, quantos aproximadamente poderiam ser evitados? Então, aqui vocês podem pôr em prática tudo o que a gente aprendeu ali sobre porcentagem e aí sobre as frações. Vamos seguir agora para a página de número 29, né? Onde nós temos aqui os problemas envolvendo as frações. Nós vamos iniciar aqui com a adição e também com a subtração de frações. Então, olha só um exemplo que nós temos aqui, né? Um exemplo, assim, bem comum no nosso dia a dia. Na casa de Júlia, o almoço de domingo é sempre saudável. Ela costuma preparar sucos para lados especiais. Hoje, a Júlia preparou duas jarras iguais com suco de uva e duas jarras iguais com suco de abacaxi. Então, aqui ao lado, nós temos aqui a representação, né? A imagem representando aí o suco de uva que sobrou em cada jarra, dividido em partes iguais. Olha só, as duas jarras têm o mesmo tamanho, né? Ela fez duas jarras de suco de uva e duas também de abacaxi, que nós vamos ver daqui um pouquinho, né? Essa representação aqui é o que sobrou do suco, né? Então, olha só, esse inteiro foi dividido em quantas partes? Uma, duas, três, quatro, cinco. E esse inteiro também foi dividido em uma, duas, três, quatro, cinco. Então, olha só, essa jarra aqui, né? O inteiro foi dividido em cinco partes iguais. Então, a fração que representaria aqui, essa minha fração, seria como denominador o número cinco. Dessas cinco partes, quantas sobraram? Sobraram uma, duas, então quer dizer que sobrou dois quintos aí de jarra de suco de uva dessa daqui. E essa daqui sobrou quanto? Então, o inteiro foi dividido em cinco partes iguais, então o denominador seria cinco. Sobrou uma, duas, três. Então, a fração seria três quintos, né? Para não faltar espaço na geladeira, o que a Júlia fez? Ela juntou, né, esses dois sucos, o suco dessa jarra com essa jarra. E aí, na questão A, ele fala, nessa jarra ao lado, pinte a quantidade de suco de uva que será guardada, né? Então, olha só, quanto que sobrou, né, para ela guardar? Então, ó, a jarra que ela vai usar é do mesmo tamanho que essa daqui. Então, sobrou uma, duas, três, quatro, cinco partes. Então, sobrou cinco partes de cinco. Então, o que quer dizer? Quer dizer que vai encher essa jarra aqui quando eu for, né, completar com o suco. Porque, olha só, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais, né? Então, eu vou encher com três partes dessa jarra e depois eu vou encher com mais duas dessa aqui. Então, quer dizer que vai sobrar o quê? Vai sobrar uma jarra inteira, aí de suco, para ela guardar na geladeira. E aí, ele fala aqui na questão B. Represente essa situação por meio de uma operação com frações. Então, olha só, aqui a fração que representa isso daqui é três quintos, né? Olha só, o inteiro foi dividido em cinco partes, essas cinco aqui sobrou três. Então, três quintos. Mais, agora aqui, ó, o inteiro é dividido em cinco partes iguais. Então, o denominador é cinco. Dessas cinco partes, sobraram duas. Então, aqui a operação que corresponde a essa situação aqui, né? Da parte que sobrou do suco seria três quintos mais dois quintos. E isso é igual a quanto, né? Então, olha só, o inteiro continua o mesmo, né? O denominador continua o mesmo, porque os dois foram divididos em partes iguais. E aí, somando o numerador, três mais dois, cinco, né? Então, cinco sobre cinco, né? É igual a um, ou seja, aí um inteiro. Aí, à tarde, a Júlia, ela foi até a geladeira e ela retirou um quinto de suco da jarra. E aí, ele fala, representa essa situação como uma operação. Então, digamos que ela foi lá à tarde na geladeira e aí ela tomou, né? Encheu um copo ali com um quinto do suco da jarra. Ou seja, ela pegou e encheu o copo com uma parte daquelas cincos, né? É para representar essa situação como uma fração. Então, olha só, o inteiro, né? O valor que tinha naquela jarra, ela estava completa, cheinha. Então, das cinco partes, cinco estavam completas. Ou seja, a fração seria cinco sobre cinco, né? Cinco quintos. E aí, ela vai tirar um quinto, né? Então, menos um quinto, que é igual. Então, o inteiro continua igual. E aí, cinco menos um é igual a quatro. Então, quatro quintos. E aí, seguindo agora para a questão D, ela fala assim, ó. Explique como devemos proceder para realizar as operações de adição e de subtração de frações, né? Então, aqui, nesse caso, essa resposta, ela seria aí pessoal, né? Como que a gente faz? Olhando para esse exemplo. Como que eu faço aí para responder nessa questão? Então, para eu fazer a adição e também a subtração aí de frações com denominadores iguais, basta eu adicionar ou eu subtrair os numeradores e manter o denominador, né? Então, olha só, quando os denominadores forem iguais, eu só vou repetir o denominador e eu vou somar ou vou subtrair aí o numerador. Desse almoço, ainda sobraram meia jarra de suco de abacaxi e um terço de outra jarra. Então, novamente, a Júlia vai juntar essas duas quantidades de suco em uma única jarra, né? Então, olha só, ela tinha feito de uva e de abacaxi, né? Então, ela fez quatro jarras de suco, né? As de uva a gente já analisou, agora vamos ver as de abacaxi. Então, olha só, de abacaxi sobrou aqui metade, ou seja, um meio, né? O inteiro foi dividido em duas partes iguais. Dessas duas partes iguais, apenas uma foi tomada, então sobrou a outra, né? E nessa outra jarra, o inteiro foi dividido em três partes iguais. Dessas três partes iguais, sobraram aqui duas partes, né? Na questão A, ele fala assim, ó, represente essa situação por meio de uma operação com frações, né? Então, representar aí o que sobrou de suco. Então, ó, aqui a fração que representa a parte que sobrou é um meio, né? Ou seja, metade, sobrou metade da jarra de suco. Mas, aqui nessa outra jarra, sobrou quanto? Sobrou um terço, né? O inteiro foi dividido em três partes iguais, então o denominador é três. E aí, sobrou uma parte, então é um terço. Então, é um meio mais um terço, né? Note que essas jarras aqui, elas são iguais, porém, estão divididas da mesma forma, né? Então, olha só, em situações assim, lembramos de que podemos trocar essas frações por outras equivalentes, cujos os denominadores sejam iguais, né? Então, olha só, agora quando eu vou fazer cálculo com frações, né? E aí, o meu denominador é diferente, por um exemplo aqui nessa aqui de cima, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar outra fração que seja equivalente para tornar aí esse meu denominador igual. Eu preciso fazer isso, né? Então, olha só, vamos observar esse exemplo aqui de baixo. Então, as três jarras têm o mesmo tamanho igual, só que elas foram divididas em partes diferentes. Essa aqui, ela foi dividida em duas partes iguais. Essa aqui já foi dividida em quatro e essa aqui, ela foi dividida em seis. Mas, olha só, aqui, ó, dessas duas partes iguais foi tomado um, então, ou seja, um meio. Aqui, ó, ela foi dividida em quatro, foi tomado duas partes, então, é dois quartos. Aqui, ó, foi dividida em seis partes e foi tomado três, então, é três sextos. Então, nós notamos que nós temos frações equivalentes, né? Olha só, se eu multiplicar, dois vezes dois vai dar quatro, um vezes dois vai dar dois. E agora aqui, ó, dois vezes três vai dar seis, três vezes um vai dar três. Então, essas frações, elas são equivalentes, né? Vamos observar esse outro exemplo aqui, ó. Então, o inteiro foi dividido em três partes iguais e dessas três partes foram tomadas uma. Aqui, ó, o inteiro foi dividido em seis partes iguais, dessas seis partes iguais foram tomadas duas. Esse inteiro foi dividido em nove partes iguais, dessas nove, três foram tomadas, né? Ficou aqui colorido em três partes iguais, ou seja, sobrou, olha, esse suco nessas três partes iguais. Então, essas três frações também são equivalentes, né? Porque, olha só, aqui, ó, um terço. Se eu multiplicar essa fração por dois, olha, três vezes dois, seis. Dois vezes um, dois. Aqui, ó, três vezes três, nove. Um vezes três, três. Então, essas frações, elas são todas equivalentes. Então, quando eu for fazer o cálculo, né, com os denominadores diferentes, eu posso transformar aí elas em denominadores iguais, né? Analisando ali o denominador, encontrando qual que é a fração equivalente. Seguindo para a página do número 30, aqui nós temos um exemplo. Uma outra forma de descobrirmos as frações equivalentes de cada fração e obtê-las multiplicando por um mesmo número, o numerador, o denominador. Então, olha só, aqui nós vamos observar algumas, né? Comparando as duas relações. Então, ele fala aqui para destacar as frações com o mesmo denominador. Então, para a gente observar essas frações, né, e destacar, circular ali, as quais têm o mesmo denominador. Então, olha só, aqui nós temos um meio, dois quartos, três sextos e assim por diante. Então, olha só, são frações equivalentes, porque, olha só, se eu pegar aqui, ó, um meio, se eu multiplicar por dois, essa fração, eu vou ter dois vezes dois, quatro. Dois vezes um, dois. Aqui, ó, essa fração com essa. Então, olha só, dois vezes três, seis. Aqui, ó, um vezes três, três. Então, essa fração equivalente é essa, essa fração equivalente é essa e assim por diante, né? Olha só, dois vezes quatro, oito. Um vezes quatro, quatro. Agora, por cinco. Dois vezes cinco, dez. Um vezes cinco, cinco. Por seis. Dois vezes seis, doze. Um vezes seis, seis. E aqui embaixo é a mesma coisa, olha só. Por dois. Dois vezes três, seis. Dois vezes um, dois. Por três. Três vezes três, nove. Três vezes um, três. Quatro vezes três, doze. Quatro vezes um, quatro. Por cinco. Três vezes cinco, quinze. Cinco vezes um, cinco. Então, nós vamos circular aqui as frações que são aí equivalentes. E agora, nós vamos seguir para a questão C. E ele fala assim, ó. Qual que é o menor denominador comum entre as frações equivalentes? Um meio e a um terço. Então, olha só. Aqui, ó. Qual que é o denominador comum, né? Então, olha só. Um meio e um terço é seis, né? O denominador seria seis, porque é o menor comum ali entre essas duas frações equivalentes. Pois, olha só. Se eu multiplicar aqui, ó. Dois vezes três vai dar seis. E se eu multiplicar três vezes dois vai dar seis. Então, por isso, né? O seis seria ali o menor denominador comum entre as frações equivalentes, tá? Olha só. É só analisar essa fração aqui com essa. O menor, né? Comum ali seria o seis. Olha só. O quatro, ele é dessa fração, mas dessa aqui não. Então, o menor seria o seis, né? Então, nesse caso, se eu fosse fazer a soma ou a subtração dessas duas frações aqui, eu teria que transformar elas em denominadores iguais. E aí, eu ia transformar essa fração nessa aqui, três sextos, e essa aqui, um terço, em dois sextos. Daí, o denominador seria igual. E aí, eu poderia adicionar, né? Então, aqui seria aí um exemplo sobre isso. Voltando agora aqui para a situação das jarras ali de suco, né? Então, olha só. Quando nós usamos frações equivalentes, estamos considerando a jarra, né? Ou seja, aí o inteiro, dividido no mesmo número de partes que seja possível, né? Para somar as partes que contêm o suco. Então, olha só. Aqui, ó. A fração que representa esse valor seria o meio, né? Ou seja, está dividido em mais partes, né? Só que, assim, dessa jarra, está sobrando ali metade, ou seja, o meio, né? E aqui, nesse caso, o inteiro foi dividido em uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes iguais. Foram duas tomadas, né? Então, ou seja, sobrou dois sextos. Mas eu posso transformar aqui essa fração dois sextos em um terço, né? Olha só. Então, quanto que sobraria? Sobraria uma, duas, três, quatro, cinco, cinco partes de seis, né? Então, olha só. Pegando as duas frações e transformando o denominador igual, né? Então, eu vou ter três sextos mais dois sextos. Eu repito o denominador e somo o numerador. Três mais dois, cinco. Quero só lembrar para vocês uma coisinha, né? A gente também poderia escolher outro denominador comum, tipo, como o doze e assim por diante. Só que daí a gente teria que trabalhar com o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. E aí, ele facilita os cálculos, né? Então, nós vamos ver isso assim mais para frente daí, tá bom? Na questão dele, fala o seguinte. Mais tarde, o irmão de Júlia, ele foi até a geladeira e ele serviu, né? Se serviu de um copo de suco de abacaxi, o que corresponde a um quarto da jarra. Então, a jarra estava dividida em quatro quartos iguais. O irmão de Júlia foi lá e tomou, colocou no copo dele ali, ó, um quarto. Ou seja, uma parte dessas quatro da jarra, né? Que fração da jarra ainda está ocupada pelo suco, né? Então, olha só, estava ocupado pelo suco cinco sextos, né? A gente fez a soma ali e viu que era cinco sextos. Então, ele está tomando ali, ó, um quarto, né? Então, seria cinco sextos menos um quarto. Então, olha só, o meu denominador aqui, ele é diferente. Então, eu preciso transformar esses denominadores, né? Em um número só. Então, ou seja, a gente precisa encontrar frações equivalentes. Então, olha só, por qual número que eu poderia multiplicar o seis e também o quatro, que vai ter o mesmo resultado? Aqui, ó, na tabuada do seis e lá na tabuada do quatro, tem como resultado o número vinte e quatro, né? Olha só, seis vezes quatro é vinte e quatro. Quatro vezes seis também é vinte e quatro. Então, quer dizer que eu vou transformar o meu denominador nesse valor vinte e quatro. Então, olha só, se eu for multiplicar aqui o seis por quatro, eu vou multiplicar o cinco também por quatro, ou seja, a fração toda, né? Então, seria cinco vezes quatro, vinte e seis vezes quatro, vinte e quatro, menos. E agora aqui, essa fração, para eu transformar esse quatro em vinte e quatro, eu preciso multiplicar por seis. Então, ficaria quatro vezes seis, vinte e quatro. Um vezes seis, seis. E agora eu tenho aqui uma subtração com fração, com denominadores iguais. Ok, né? Então, eu repito o denominador e vou fazer a subtração dos numeradores. Vinte menos seis é igual a quatorze. Só que eu preciso simplificar essa fração, né? Reduzir, deixá-la no menor tamanho possível. Por qual número que eu posso dividir o quatorze e vinte e quatro por dois? Quatorze divididos por dois, sete. Vinte e quatro divididos por dois, toze. Então, sete dozeavos é essa fração aqui que representa aí essa situação do irmão de Júlio, né? Para adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, somamos ou subtraímos os denominadores e numeradores, né? E conservamos o denominador comum. Quando os denominadores forem diferentes, como nesse caso, nós devemos trocar as frações dadas por outras equivalentes com o mesmo denominador. E depois, somar ou subtrair frações. Eu peço que vocês circulem, que vocês passem uma caneta colorida, um marcatexto aqui nessa informação, tá? Então, quando os denominadores forem iguais, nós repetimos o denominador, somamos ou subtraímos o numerador. Quando for diferente, nós precisamos encontrar aí frações que sejam equivalentes, né? Tornando o denominador igual, para depois fazer a soma ou subtração. Eu vou deixar para vocês fazer o exercício número um, aqui da página do número trinta. Vou explicar para vocês, vou fazer dois exemplos e vou deixar para vocês terminar esse exercício. Então, ele fala assim, ó, escreva as frações que representam as partes coloridas de cada figura e, em seguida, efetue as adições indicadas em cada item. Então, olha só, vou fazer com vocês aqui primeiro essa questão A. Então, olha só, esse inteiro, ele foi dividido em três partes iguais. Dessas três partes iguais, quantas foram coloridas? Duas partes. Então, qual que é a fração que representa essa imagem aqui? Seria dois terços, né? Então, aqui é dois terços mais, aqui o inteiro foi dividido em três partes iguais. Dessas três partes iguais foram tomadas uma, ou seja, é um terço. Então, é dois terços mais um terço. Então, quer dizer que o meu denominador, né, a parte de baixo aí, ela é igual. Então, como que ficaria essa adição? Ficaria dois terços mais um terço. Então, como o denominador é igual, eu repito o denominador e somo o numerador. Dois mais um, três, tá? E aqui nessa coluna, vocês vão fazer aqui esse restante do exercício, a questão B, C e D. Ou seja, ali todos os denominadores são iguais. E a partir da questão E, nós vamos ter situações, né, ali de soma de frações com os denominadores diferentes. Olha só, aqui nessa imagem, né, nós temos o inteiro foi dividido em três partes iguais. Dessas três partes, uma foi colorida. Então, a fração que representa isso daqui é um terço. Mais, essa parte aqui, né, ela foi dividida em quatro partes, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, o denominador é quatro, né? E foram pintadas duas partes. Então, a fração que representa isso daqui é dois quartos. Então, é um terço mais dois quartos. Agora, eu tenho uma situação, então, com fração com denominadores diferentes. Então, eu preciso encontrar as frações que são equivalentes a essas, né, pra deixar aí o denominador igual. Então, como que eu vou pensar? Eu vou pensar assim, ó, lá na tabuada do três e lá na tabuada do quatro, né, três vezes o quê e quatro vezes o quê que vai dar o mesmo resultado. Então, olha só, lá na tabuada do três, eu tenho três vezes quatro, que vai dar doze. E na tabuada do quatro, eu tenho quatro vezes três, que vai dar doze. Ou seja, eu posso transformar essas duas frações em frações equivalentes com o denominador doze, né? Então, ó, três vezes quatro vai dar doze. E eu multiplico em cima também pelo mesmo número, né? Quatro vezes um, quatro. Mais. Agora aqui, ó, eu tenho que transformar esse quatro em doze. Então, eu vou multiplicar ele por três. Quatro vezes três, doze. Dois vezes três, seis. Pronto, agora eu tenho uma soma de fração com denominadores iguais. Então, eu repito o denominador e somo o numerador. Quatro mais seis, dez. Agora, eu preciso simplificar, reduzir essa fração aqui, dez dozeavos. Como que eu faço para simplificar? Eu posso dividir aqui por dois, né? Dez divididos por dois, cinco. Doze divididos por dois, seis. Então, vocês vão fazer a questão F, G e H. E na aula de amanhã, a gente faz aí a correção desses exercícios. E assim, nós vamos encerrando essa aula. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo que eu vou ajudando vocês a terminar de resolver esse exercício aqui número um, ok?